Música Eu acho que falar de São José dos Campos, muitas vezes é um grande desafio. A gente tem que pensar que essa região é marcada pelo Vale do Paraíba, por um grande corredor natural, de um lado a Serra do Mar, do outro lado a Serra da Mantiqueira, para a gente ter a cidade que a gente tem hoje e que a torna efetivamente uma cidade maravilhosa e, creio eu, até suspeito de falar, mas do meu ponto de vista, uma das melhores cidades do país para se viver. Ela é uma cidade aberta, uma cidade... Se entra em São José dos Campos, parece que entra no céu, que é uma cidade de coração aberto. Muito bom morar aqui. Eu não vou mudar nunca daqui. Música Quando você pensa na chegada do ITA, do CTA, das indústrias aeronáuticas, isso é que vai dar toda uma característica de uma cidade tecnológica. Mas o grande problema de São José dos Campos é que isso ficou muito marcado como uma cidade da tecnologia e, na verdade, é uma cidade marcada por uma grande miscigenação cultural. E ela não é só cidade tecnológica, mas, sobretudo, é um polo cultural. Eu morava ali perto de Coimbra, Lorvão. É que a minha mãe veio pra cá, pra São José, né? Então eu vim atrás dela. Ela correu de mim, mas não adiantou que eu vim atrás. Eu sou natural de Guarulhos, mas eu sou joseense porque eu vim pra cá com um mês de idade. Eu vim de Sobral pra cá, eu sou natural de Fortaleza, né? E vim pra estudar, basicamente. Eu vim de Jambeiro, interior. Eu vim morar, meus pais moravam já em São José, eu vim morar com eles. Aqui, pra mim, foi assim, foi um estudo, né? Aí, depois, todo mundo quer ter sua casa. Aí, eu resolvi comprar aqui pra mim, na Zona Leste, tipo assim, morar e ter um futuro pra minha menina. Eu escolhi São José pelo equilíbrio que a cidade me apresenta para os meus objetivos profissionais e estudantis. Quem começou o comércio foi o irmão meu que começou, né? Aí, ele me chamou, eu vim pra cá, fizemos a firma dos três lusos. Foi em frente à estação lá. Até hoje, ele toma conta. Na família, desde 2000. Então, com isso, a gente trabalhando junto e mantendo a tradição, a história que eles trouxeram pra São José dos Campos. Preservação, urbanização e crescimento econômico, elas não podem estar dissociadas. Elas têm que caminhar conjuntamente. É este conceito que norteia a sobrevivência das próprias gerações e a nossa própria sobrevivência. Portanto, a somatória de todos esses valores, que de uma forma muito rápida eu tentei colocar aqui, é o que garante a nossa qualidade de vida e a qualidade de vida para as próximas gerações que estão por vir e que estão chegando. Eu quero que a minha filha cresça em São José, devido ter escola, faculdade, tem tudo. Pra quê? O objetivo pelo qual eu vim pra cá é o sonho. A cidade torna mais prático o fluxo, os trajetos, as comodidades de se fazer uma compra rápida no supermercado, né? As comodidades de ter uma internet bem mais rápida e talvez pareando ali com São Paulo capital, que é uma das melhores internets do Brasil, que traz-nos informação, né? A cidade aqui pra mim é tudo. Adoro São José dos Campos. Porque é uma cidade que acolhe a gente com muito... acolheu com muito carinho. Então, nós ficamos, assim, apaixonados por ela. A cidade que acolheu com muito carinho.